MÁRVILA É um bairro ainda grande, em Lisboa, ao lado de Alvalade, onde está o Teatro Maria Matos e achamos que seria importante virar-nos para este público potencial e começarmos a fazer uma aproximação a este público. Nestes dias de Marvila, o Teatro Maria Matos, que está aliás bastante próximo do ponto de vista geográfico de Marvila e desta biblioteca, que é um espaço cultural novo da cidade, onde estão a ser desenvolvidos vários tipos de projetos inovadores, aquilo que o Maria Matos vai proporcionar é um bocadinho, por um lado, mostrar o resultado do trabalho que já tem vindo a ser feito naquela zona, por outro lado, trazer diferentes propostas, desde projetos artísticos específicos a pensamento global sobre a cidade e até sobre o mundo. Os próprios dias de Marvila são três dias, de 22 a 24 de setembro, onde haverá uma programação de teatro, de dança, espetáculos para crianças. Música 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 E é um projeto muito específico que se chama Utopias Urbanas. Eu sou a Joana Braga, sou coordenadora e curadora do projeto Utopias Urbanas, que é um projeto de investigação artística, que tomou como base, para a sua definição e para o seu desenvolvimento, a relação que nós fomos estabelecendo com um território alargado, que antigamente se chamava Xelas, que é uma parte de Marvila. Nós começámos a estar presentes, a estar por aqui cotidianamente a partir de novembro, e o trabalho foi nascendo deste encontro e de uma presença continuada que criou sucessivos encontros com moradores diversos, com vários grupos de moradores. E disso, e de uma investigação situada, mas também de um olhar sobre o território, foram nascendo algumas linhas que guiaram um bocadinho esta viagem, ou este percurso interrogativo, ao longo de dez meses por aqui. E é o resultado delas que é agora apresentado em quatro objetos de situação. Música Vamos ter uma conversa sobre os Quintais de Xelas, chamada Quintais de Xelas, ativação e transmissão de uma prática, que terá lugar na Quinta das Flores. E tem um quintalzinho lá em cima, no Valdes Xelas. No outro bairro, que é nos Lóios, vamos apresentar um jogo performativo, chamada Pantera Cor-de-Rosa, Casa-Cidade para Além da Utopia e da Distopia. Música 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 Vamos desafiar toda a gente a fazer uma caminhada, pontuada por instalações de imagem e som, chamada Cartografia em Movimento, que deriva pelo bairro e suas temporalidades. Música 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 Decidimos também convidar o Gustavo Siria, uma vez que o trabalho dele é um trabalho também muito situado em que as performances se relacionam com o espaço onde são apresentadas, e convidámos o Gustavo a reapresentar aqui a performance do Horizonte Semalvo. Legenda Adriana Zanotto